O B, Palmeiras, Verdão de SP, tá sempre no topo A.E. Deu mole e o porco vem pra te jantar. Que xadê, com o que é o canarim do sertão do Ceará? Cristinha lembra a seleção, fio. Do Pará, com R é o remoleão da Amazônia. Luz de caos e insônia, ninguém enfrenta. S.E. São Paulo, clube soberano. E da fé, é o campeão de tudo, mano. E o teu, é o 13 paraibano, irmão, nem tenta. Calor da borborea, mano, cada ré. O Edson e o São João, de Arara de Venha revoar, irmão. Pensa do homem canhal, Roberto Carlos, multicampeão. Entra a veia de Vascal, essa luta é superação. Eita o gigante, o Almirante de Pobrejão.